Música O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, formalizaram agora em setembro a parceria firmada em janeiro de 2014 no âmbito do Programa de Eficiência Energética, que viabilizou a modernização do sistema de iluminação do edifício sede do Tribunal em Campinas. Aqui na sede do TRT foram instaladas mais de 9 mil lâmpadas LED que são mais eficientes que as utilizadas anteriormente. O investimento da CPFL totalizou 730 mil reais e permitiu uma redução nos gastos do regional com energia elétrica. Ele representa uma economia orçamentária significativa na ordem de 30% com o nosso gasto de energia e com a possibilidade de ser estendida a parceria para outras unidades do Tribunal também. O termo de cooperação foi assinado pelo presidente Flávio Cooper e pelo diretor de gestão de energia da CPFL, Marnei Tadeu Antunes, com a presença de desembargadores, juízes e servidores do Tribunal e de representantes da empresa. Marnei Antunes esclareceu os objetivos do programa. O programa de eficiência energética visa fundamentalmente o uso racional e eficiente de energia, ou seja, economia de energia. Dentro dos prédios públicos nós temos uma priorização e estamos fazendo onde há uma maior relação de custos e benefícios. Nós já fizemos eficientização na cidade judiciária, por exemplo, já concluímos no final do ano passado um grande programa lá e vamos sim, conforme o tempo for passando, dentro do nosso cronograma nós vamos pegando mais prédios e trazendo eles para a modernidade com inovação tecnológica e trazendo ele para a economia de energia, que é o que nós buscamos. Legenda Adriana Zanotto